Minha filhinha só não tem que ir embora? Já era tempo eu ter ido, minha filha. Mas não aguentei não, tive que dar uma cochiladinha depois dessa trabalheira toda. Ô, 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 peraí, quer dizer que foi a dona filhinha que cozinhou isso tudo? Eu mesmo, você gostou? Tá certo que ela cozinhou, mas eu ajudei muito. Ai, filó, você não tem jeito mesmo, hein? Não importa quem fez ou quem não fez. Essa mulher tem uma mão abençoada. Nós vamos mexer esse restaurante? Mulher insana quer causar meu fim Se chego ela derrete e se perde pra mim Entre quatro paredes nosso caos tem cela, perdição Oi, gato. Que bom você tá liberado. Então, falta só fechar a loja, gerente precisa sair mais cedo hoje. Ai, sabe que eu até desanimei um pouco pra essa festa. Mas por que? Você tava tão animada? Sei lá. Eu acabei colocando esse vestido aqui, eu acho que não tá muito bom. Que isso, Veridiana, tá linda. Nem tô. Eu ficaria bem melhor naquele modelito ali. Ai, eu vou experimentar. Veridiana. Ai, por favor, Lu. Pega pra mim e vai. Você não disse que tava com pressa? Mas é rapidinho. Fala pra mim. Só consegui fazer cinco, gente. Trabalhei a noite inteira, deu até câimbra na mão. Nossa, Marina, mas ficou linda. Tudo bem. Vocês gostaram mesmo? Agora só falta vender, né, gente? Mas pra isso, vocês podem contar comigo. Eu sempre fui a fornecedora de moda desse colégio. Meninas, Felipa Gentil voltou a ativar. Felipa, boa sorte. Felipa, pelo amor de Deus, que blusa linda. Ai, não, nossa. Nossa, onde você comprou? Ah, não tá vindo ela em loja ainda, Yasmin. É a criação de uma estilice internacional que tá começando. Nossa, que babado forte. Mas assim, ela aceita encomenda? Não, porque eu vou encomendar uma pra fazer um show. Ai, eu também quero. Eu quero duas. Meninas, vamos lá. Diretora Juliana, já tá indo embora? Tô. Eu preciso revisar uma aula que eu vou dar pra sua turma amanhã. Ah, ótimo. Exatamente isso que eu quero falar com você. Por quê? Algum problema? Não, problema não. Na verdade é o seguinte, eu não sei se você sabe, mas eu não sou muito fã de literatura, né? Agora que eu tô começando a gostar da matéria, eu queria aproveitar pra me recuperar. Ah, se você quiser eu posso te indicar. Calma, professora particular, excelente. Ela foi minha colega de faculdade, é uma amiga. Ah, pois eu até agradeço, só que o problema é... Eu tô meio sem grana, entendeu? Se você pudesse me dar uns toques, também não é muita coisa não, é tranquilo. Tudo bem, o que você quer saber? Eu posso saber o que eu fiz de errado pra você me tratar desse jeito? Para e pensa, Alex. Eu já quebrei a cabeça e não consigo entender, Norma Jean. Eu comprei um presente pra você, você abriu e gostou. De repente você ficou maluca e saiu gritando, onde é que eu vacilei com você? Aonde você vacilou? Você vacilou geral, tá tudo errado. Tudo o quê? Tudo, tudo. Você não enxerga como eu sou, você nem sempre enxerga como seu namorado. Peraí, peraí, isso não é verdade não, Norma Jean. Desde que eu topei namorar com você, eu tenho te levado a sério. Ai, tá vendo? Desde que eu topei. Até parece que você tá me fazendo um favor, sabia? Você não deve nem sentir atração por mim. Claro que sinto, Norma Jean. Pô, te acho mó gata. Ah, é? É. Então prova. Como? Eu quero ter a minha primeira vez com você. Como é que é, Veridiana? Eu preciso fechar a loja. Ai, peraí, o zíper emperrou. Me ajuda aqui, velho, hein? Ai, dá um beijinho. Luciano! Você rasgou meu vestido? Eu nada, foi você que rasgou. E agora, hein? O que eu vou vestir pra ir pra festa? Não, aí você me manda ler Vidas Secas. Me deu um troço na hora, né? Depois eu comecei a ler, me acostumei, aí foi. É, a realidade retratada no livro é bem crua, né? Mas o Graciliano Ramos faz ficar tão político. É. Tô até pensando em comprar outro livro do cara. Comecei a ler, agora eu virei fã. Ah, e você não sabe como é que eu fico feliz de escutar isso de um aluno. Eu não sei se já te falei isso, mas... Eu acho muito bonito, sabe? Muito sincero esse amor que você tem pelo magistério. Eu gosto muito de ensinar mesmo. É. Tem que ter vocação, né? Pra qualquer um. Nossa, Bruna, eu não sabia que você tinha essa sensibilidade toda. Com todo o respeito, professora. Além de excelente professora e diretora, eu acho você uma mulher muito bonita. Que isso, Bruna? Tô falando sério. Você tem uma boca maravilhosa. Enfim, você é linda por inteiro. Não sei como não se casou ainda, né? Vai ver, eu ainda não encontrei o meu príncipe encantado. Vai ver, você tá procurando o lugar errado. Como é que você sabe? Sabendo. Tchau, tchau.